Os Correios foram condenados a pagar indenização por ter contratado o empregado terceirizado em vez de nomear um aprovado em concurso público. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O candidato argumentou que os Correios lançaram o edital para contratar mão de obra terceirizada enquanto ele, aprovado em concurso público, esperava pela nomeação. A vaga era para o município de Formosa, em Goiás. O candidato contou que passou tanto na prova teórica quanto no teste de capacidade física. Com base no número de terceirizados contratados e na ordem de classificação dele no concurso, o candidato argumentou que teria sido convocado se os Correios tivessem nomeados aprovados. Ao contrário do primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou o pedido de indenização do aprovado, que recorreu da decisão. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator-ministro Agra Belmonte teve entendimento diferente do TRT. Ele observou que a contratação de terceirizados não é proibida, mas que a terceirização não pode impedir a contratação de aprovados em concurso público. O que o tribunal fez aqui foi considerar que seria perfeitamente possível contratar terceirizados em detrimento de concursados. E isso é contrário à nossa jurisprudência, daí porque penso que a decisão proferida em juízo de primeiro grau, considerando que essa terceirização era uma terceirização ilícita, ela realmente gera a angústia capaz de se refletir em danos morais e por isso mantenho o meu voto. A decisão foi unânime. A empresa brasileira de correios e telégrafos foi condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por dano moral ao candidato.